Olá, cês tão bão, né? Amigão, é isso aí, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, Jesus te ama, Guigão na área de novo, videão, vamos aproveitar as promoções incríveis, será que tem alguma coisa que a gente vai ver nesse vídeo? Ó, o apoia-se tá na tela, joga uma pratinha lá pra contribuir pro nosso sorteio, esse apoia-se pra vocês mesmo, a gente vai sortear produtos em live, é a forma que o Guiga tá arrumando de retribuir o carinho de vocês e atenção de vocês ao meu trabalho, ao meu canal. Estamos aqui na Kabum com essa placa-mãe B450 Prime por R$580,00 à vista, com o cupom PLACA5 vai cair pra R$550,00 aproximadamente, é um bom preço, R$550,00, R$560,00 na B450 Prime, não tem dissipador no VRM, mas depois você pode colocar, e em relação a B450 de entrada, é uma das melhores, sem dúvida, uma excelente placa, tá aí uma boa opção pra você. Temos também aqui na Combat, cara, a Combat tá mitando, hein? Temos essa Oros B450M, que a minha placa eu tenho ela, tá? Uma placa muito boa, se você quer uma placa mais refinada, mais trabalhada, diferenciada, tá aí pra você, R$699,00 à vista, é um bom preço, R$794,00 no cartão, tá aí um preço interessante pra você pensar. Tem essa fonte também, Koga, 600 watts, 80 plus, com PFC ativo, R$339,00 à vista, R$389,00 a prazo. Eu comprei a minha, tá? Super indico, uma fonte muito boa, passou bem no teste lá da Teclab, então a gente pode indicar um produto que a gente pode ter uma certa confiança nele. Tem também essa memória Oloy na Terabyte, 3.000 MHz, com R$239,00 à vista, R$274,00 a prazo. Agora eu quero ver a questão da latência dela. Ela é CL16, tá tranquilo, confere a latência, porque tem memória aí ruim que a Terabyte tá vendendo, aquela da HikeVision CL22, então essa aqui tá assinando um bom preço, R$239,00, você pode aproveitar. É um preço interessante, preço de 266 MHz, né? É um preço bom. Tem essa outra memória aqui também, 3.000, só que essa aqui é com RGB, XPG, XP-Trix, né? Tudo de bom, R$269,00, diferença de R$30,00. Eu acho que vale a pena, se você tiver a diferença, eu acho que vale a pena. E essa tem até 10 anos de garantia, uma memória diferenciada, realmente, cara, é uma opção interessante pra você também. Tem esse gabinetezão aqui, que é o Mag 3, ele tem 3 LEDs, tá? Frontais, ele é todo de vidro. Eu tenho esse gabinete, sensacional, o vidro dele é grosso, é espesso, só que a lata dele é um pouquinho fraca, eu achei a lata um pouco fraca, mas também, porra, é um gabinete barato, tinha entrada. Aqui não tem filtro, eu achei assim, a questão de filtro eu achei fraco, tá? Vou ser sincero, um gabinete que tem uma certa facilidade pra entrar poeira, mas a questão dele, que ele vem com os LEDs, pelo preço dele, eu acho que vale a pena, você passa os cabos por trás, é um gabinete relativamente com preço interessante. Eu comprei o meu por R$209,00, quando eu falo isso, dói meu coração. Não é um preço que eu acho muito bom, mas também, a gente tá com carência de bons gabinetes, com preço baixo. É um preço que dá pra pagar, eu diria ok, né? Apesar que quando eu lembro que eu paguei do mesmo ponto no meu, como é que eu te indico um negócio desse? Mas fazer o quê? É a realidade do momento, né, meu caro? Temos também esse monitor gamer da Acer, 165Hz com IPS, HDR10 por R$1.299,00, tá encarecendo, tava por R$1.143,00 a Black Friday no site da Acer, foi pra R$1.212,00 vezes na Kabum, a Acer vendendo, agora chegou a R$1.300,00, tá nas Casas Bahia pra você, também tá na Kabum, você pode escolher onde você quer comprar, aqui na Kabum tá até com frete grátis, é uma oportunidade pra você, mesmo nesse preço, ainda tá num preço bom, porque primeiro tem IPS, construção na imagem na horizontal te dá uma maior fidelidade de imagem em qualquer ângulo e direção, isso é muito interessante. Tem o HDR10, que é incrível, né? A fidelidade gráfica de imagem, de realismo mesmo, pra filmes, pra games com foco na campanha, na história, é uma coisa incrível. Tem o 165Hz, o MS ainda tem FreeSync, quer dizer, tem as três tecnologias que o pessoal busca e o gamer competitivo. Então ele serve para qualquer perfil, esse monitor. Tá realmente num preço interessante, tá? E por fim, eu te trago esse monitor aqui, que é um monitor Ozone, 240Hz, 1MS, olha só que agressivo. Ele inclusive tem HDR, que é um diferencial que eu acho dele, né? Tem muitos monitores que não tem, tem dois anos de garantia, tem o HDR, tá vendo? Um monitor interessante, 240Hz, 1MS, por 1.600 reais, porra, prestaço, aquele gamer competitivo de Fortnite, está aí, é um monitor perfeito pra você, com o cupomzinho TITOFPS, ou então o Emerson BR, pode cair 5%, vai cair 80 reais, vai pra 1.520, está aí a oportunidade de você pegar aquele monitor top para o seu Fortnite, para o seu CS, beleza, meu parceiro, minha parceira, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida, tamo junto, e até a próxima, e joga a moedinha no Apoia, e você vai participar do sorteio do canal, valeu.